Peito cortado, peito cortado, sem osso nenhum, 23,90 ó gente, isso aqui é o peito ó, mas isso aqui é de gado né, é gado, isso aí, rapaz, muito bom, muito bom, carne no jeito, e essa carne bonita aqui, essa aqui, é o coxomole, tá quanto? O coxomole tá 35 reais, aí é só cortar, fritar, lavar e jogar no fogo, acabou, tá pronto, valeu Souza, obrigado aí, tranquilo, pronto, e aí João, bom dia, tudo na paz, tranquilo, aqui é belas carnes suínas né, a melhor do Brasil, a melhor do Brasil aqui na Feira Livre de Onarcos, aqui no Pequi, esse aqui é o pescoço, É o pescoço suíno aí, pescoço suíno tá quanto? 15 reais o quilo agora, 15 reais, promoção do dia, 15 reais, rapaz, isso dá um ensopado bom, não dá jogo, e assado também né, assado na greia, show de bola, show de bola, muito bom, Deixa eu pegar o nome aqui, belas carnes, aí gente, ó, belas carnes suínas, João, e o Tocinho tá quanto? O Tocinho oferta hoje, 23 reais, 23 reais o quilo de Tocinho, aqui na Feira Livre do Pequi, aqui no Mercado Municipal aqui do Pequi, aqui no belas carnes suínas, né, é, Tocinho a 23 reais, valeu João, muito bom, costalinha de porco 23, costalinha de porco 23 reais, Rábio de porco aí, 15 reais o quilo, 15 reais, rapaz, pra cozida é bom demais hein, Rábio de porco 15 reais, 15 reais, 15 reais, bom demais, E aqui é carne salgada né, 15 reais também, 15 reais também, pra feijoada aqui, serve também pra fritar né, João, Carne pra fritar gente, ó, carne de porco, e o pé de porco, pé suíno, 15 reais o quilo, geralmente um pé vem com os pés, geralmente um quilo vem com os pés desse aí, 4 pezinho desse, 4 desse né, quantos é disso? 4 pés, por quanto? Por 15 reais, 15 reais, valeu João, tranquilo, tranquilo, beleza, isso aí, valeu. Alô amigos, me encontro aqui no açougue popular, aqui na Feira Livre do Pequim, é o Nabo do Extremo Sul da Bahia, Viver o músculo aqui, ô Murilo, faz favor, aqui ó, músculo segundo o Murilo, tá 15 reais né Murilo? 15 reais, 15 reais, promoção aqui no açougue popular, aqui com o Murilo, rapaz, 15 reais, carne e feijão, 15 reais também, rapaz, promoção, tá derretendo, aqui é o torcinho, a barriga suína, tá 20 reais, barriga suína, quer dizer, muito bonito também, rapaz, olha, muito bom, aqui no açougue popular do Murilo, aqui na Feira Livre do Pequim, hoje amanheceu chovendo em Eunápolis, mas o movimento tá aí fora, tá ficando bom, o povo tá chegando, e é isso aí, valeu. Olha que alho aí gente, de qualidade, olha, olha o tamanho, diga isso aí Iris, tudo bem, tudo jóia, tranquilo, tá quanto quilo você falou? 25 reais, pra quem trabalha na cozinha sabe que esse alho é muito fácil de descascar, é isso? Muito fácil, muito fácil, e isso se torna melhor né, pra quem trabalha na cozinha, como eu também, eu também cozinho. E aí, tudo bom Roberto? Na paz? Eu tô, eu tava dizendo com você, todo sábado você tá aqui? Todo sábado, todo sábado. Apesar que tá chuvoso o tempo, passa só, faz a chuva, estamos aqui. Você tá aqui, é. Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. Eu tô dizendo, mesmo chovendo o povo tá chegando, né? É. Né? Porque a chuva hoje pegou forte. Sim, e o tomate tá quanto quilo? 7,99 quilômetros. 7,99. Que tomate bonito, olha. Olha. Melhor qualidade. Que tomate lindo, viu? Muito bom. É. Muito bonito. A abóbora tá quanto, Roberto? 4,99 quilômetros. É o quilo. Geralmente uma dessa aqui dá o quê? Dá um quilo? Dá mais de um quilo? Dá, né? Dá uns 7 reais. 7 reais, né? Pimentão também. 2 reais a unidade. 2 reais a unidade. Uma unidade dessa, dá pra fazer um grande almoço. Muita coisa. Roberto, obrigado aí, viu? Mas muito bom, gente. A feira aqui tá começando praticamente agora. Apesar... É muita carne bonita. É o que eu digo. É o Nápoles dispõe de açougues, né? De açougues de qualidade. Muita carne selecionada. E aqui você encontra em tudo, viu, Roberto? Né? Cadê? Um mingau. Hein? É de vocês? Vamos aqui, vamos lá. Vem cá, Roberto. Rapaz, não sabia, não? A barraca do mingau. É aqui. Aqui vende de tudo. Né, Roberto? Quer dizer, isso aqui é o beiju de tapioca, né? De palha. De palha tá quanto, é esse? Quanto. O beiju de palha tá quanto? R$6,50. Hã? R$8. 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 Muito bom, muito bom. E é muito procurado, né? Lá na minha região joerana, que é o distrito de Caravelas, lá chama de muqueca. Chamava naquela época. Isso há 50 anos, quando eu morei lá. Ou mais de 50. Né? Não, eu tinha 7, 8 anos. Isso tem 60 anos. Eu tô com 68. Eu conhecia muito bem por muqueca. E hoje, a gente encontra aqui com um beiju de tapioca. Mingau também. Mingau de tapioca. Tem tudo aí. Muito bom. Né? Bolo também. Muito bom. Bolo de pulva, de empi, realmente. Isso aí, muito bonito. Mas é isso. Tranquilo, Roberto. Olha. Quer dizer que você domine aqui esse pedaço. É tudo da família. Tá bom, Roberto. Obrigado aí, viu? Tranquilo. Wagner ali. Ô, rapaz. Como é que tá, Rony? Rony, eu tô fazendo aqui um vídeo pro nosso canal. Você já conhece o canal. Não é isso? Diga aí. E aí, como é que tá? Muita novidade aí. Carne aí. Bom dia. Bom dia, Alisson. Essa carne aqui. Qual é a cheia de fora aí? Aquela da linda? Agora é essa. Tá quanto o quilo dessa? 34. 34, né? Essa aqui já é a carne mais pra cozinha, às vezes? É. Tá quanto aqui? 27. 27, muito boa. É uma carne que tá limpa. Você pode ver, né? O cidadão comprando aí, ele vai aproveitar tudo. Porque tá tudo do jeito. Tá bem, obrigado aí. Valeu. O que é que você tá jogando? Mexe, falou. O que é que você tá, Paulo? Tudo bem? Bom dia, Paulo. Esse é o seu, não? É o nosso aqui, mas vai ver aqui, né? Ah, eu vejo muito emissoso aí. Rapaz, que carne bonita é essa? Olha. Rapaz, muito bonita. Essa aqui é a capa do contrafilé, né? Tá quanto o contrafilé? Tá 35. 35. A chão de fora aqui tá quanto? 33. 33. É, chão de dentro e salgada. 35. 35. É a mais mole, né? É. Ali já é a carne mais de segunda, né? 27, para a primeira. Olha, muito bonito, muito bem. 27 a 100. Isso. Açougue Casa das Carnes Silva. É, balão. Você tá aí, hein? E a bola? Parei, pô. Eu tenho cinco anos, né? Mais cinco anos eu jogar. Ah, eu tenho mais de dez anos que eu parei. É, maninho que doidou. E cadê a porrola? Bota aí. Você vê, quando eu jogava a bola no União, porrola era... Porrola não tinha meio metro. Tinha meio metro. A gente trocava a roupa ali na casa do seu pai, na rua São Zumão. É, na São Zumão. E ia andando pro estádio. Isso no ano de 76. 76. Tem o quê? Morrada de anos, né? 47 anos. 47 anos. 47 anos. E eu ainda tô aqui vivo e você também. Tá bom demais. Valeu, tranquilo, tranquilo. Valeu, amém. Pois é, gente, ainda... Oi. Vocês observam que... O pessoal tá chegando. Muita chuva hoje de manhã. E o Dabrando? Tudo bem? Tudo bem? Então, com o nosso canal aqui, fazendo um vídeo. Isso aí, faz aí. Da Feira Livre. Isso é bom. Mostrando aí o Nápoles. Hoje tá bem devagado, tá? É, hoje... É. Chuvendo também, né? Hoje tá devagado. Tá. É o que eu tô dizendo aqui. Mas o povo vai chegando. A proporção que o tempo foi... Parou a chuva. A feira de lá de baixo, acabou. Acabou. Principalmente do lado de cá. Da Feira do Boeiro. Acabou. 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 Viu? Acabou. Olha o Mosa aí, o dono da feira aqui. É, eu dou aí. Ó. Esse aí é o dono da feira do Piqui. Hein, Mosa? Eu tô... Eu tô dizendo, rapaz. Não, e... De uma forma em geral aqui, você... É o que eu tô dizendo pra ele. Claro que hoje choveu. Você chega lá no Boeiro, você não vê ninguém do lado de cá. Você não vê. Conversei lá com os feirantes, esses dias atrás. E... Diga aí, mestre. Tudo bem? Joia. Tranquilo. Então, você vê... Diga aí, mestre. Tudo bem? Você vê a dificuldade, né? E... Ô, mestre. Olha aí, ó. Isso aí, ó. Isso é mais velho que eu, sabia? Ei, a minha mãe. Esses todos fiz de segunda a segunda aí. Errado. É. A gente tá se montando hoje. O quê? Segundo aí. Ah. É uma pavela, de segunda a segunda. É. É plantado. Espera que a gente conversa aqui. Espera que o seu tio aí. Ó o homem aqui, ó. Geraldo aí. Aí jogou muita bola, viu, Mosa? Ha, 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 ha. Aí, ó o homem aqui, ó. E aí? Oi. Valeu, Mosa. Pois é, gente. É... É como o Mosa falou. A situação... Tá um pouco parada aqui. Mas se você olhar também a chuva, tudo isso colabora. Mas daqui a pouco mais eu acredito que o pessoal vai chegando com mais intensidade, né? Vé, Rosalvo. E aí? Tudo bem? Tudo jóia? Tranquilo? Tudo na paz. Tô aqui fazendo. Você conhece o nosso canal? Não. TV Paulo Galego. Já tá com quase 17 mil inscritos. Depois você dá uma olhada. Ok. Rosalvo, velho. Rosalvo foi meu aluno, né, Rosalvo? Hein? Que ano foi, Rosalvo? 77. 77. 78. 77, 78. É, rapaz, tem muito tempo. Alain Kardec. Alain Kardec lá no Gusmão. Isso aí. Pois é, dá uma olhada lá no YouTube. TV Paulo Galego. Aí você se inscreve lá. Valeu? Valeu. Tranquilo. Valeu. Isso aí. Pois é. Mostrando aqui só um pouco da feira aqui do Piqui pra você. Não poderia deixar de mostrar mais um pouco. E o caranguejo? Continua aqui? O caranguejo continuou. Tá quanto? 15 reais. Mesmo preço? Mesmo valor. Mesmo preço. Isso aí. Ótimo. Tá bem, então. Tranquilo. É. Beleza. Agora chovendo hoje, mais parado, né? É, hoje tá chovendo, tá meio frio. É. O pessoal fica mais em casa, viu? A gente tá tendo um delivery também de caranguejo, já com a poção. É só ligar? É só ligar. Seu telefone, 739... É, 73981-3354-72. Ótimo. Pronto. Quanto? 15 reais. Quem quiser é só ligar pra Vanusa. Isso. Não é Vanusa? Isso. Pronto. Não esqueci o nome, não. Não. Você já leva tudo prontinho, tá? Prontinho, entendeu? Quer dizer, o delivery vai o galpirão, o jacuzido. Já cozidinho, é, também. Rapaz, aí, ó. Aí, chega. Você precisa ir aqui na feira. Na hora do almoço, liga. Tem que ser uma meia hora antes. No almoço, até onde a pessoa tiver entrega delírio, nos bares, as pessoas pedindo, entendeu? Às vezes o cara tá bebendo a cerveja, quer. É, e pede. Aí você vai lá levar. É. A gente paga o motobor, porque ele vai lá levar. Isso é uma tranquilidade pra quem tá comprando. Pronto. Valeu, então, Vanusa. Obrigada. Valeu. Vou voltar ali pra pegar a encomenda e vou ter que sair. Mas tá bom demais. É isso aí. A feira geralmente acontece. Mais de uns tempos pra cá, tá diminuindo mais o público. É. Então, observando isso. Vanusa, obrigado aí, viu? Valeu. Tranquilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.